Mais uma exclusiva do Igor Produce Quando ela beija o seu namorado e me beija, puta bela, eu beijo ele Eu me lembro de outra irmã, se além de beijo ela, só me ajoelhou pra ele Quando ela beija o seu namorado e me beija, puta bela, eu beijo ele Eu me lembro de outra irmã, se além de beijo ela, só me ajoelhou pra ele Ou melhor, o Reggae Remix é com ele, Igor Produce Eu tenho pra você, tudo o meu amor, mas ela só me quis como amante Me dá merda por trás desse pobre rapaz que garante Esse corpo cortoso é só dele e de mais ninguém Lá ele mil vezes, se eu perco a riada de quatro por você Vai dar merda, eu sei que eu vou me arrepender depois Pula ele pra batom Quando ela beija o seu namorado e me beija, puta bela, eu beijo ele Eu me lembro de outra irmã, se além de beijo ela, só me ajoelhou pra ele Quando ela beija o seu namorado e me beija, puta bela, eu beijo ele Eu me lembro de outra irmã, se além de beijo ela, só me ajoelhou pra ele Igor Produce, produzindo o melhor do Reggae Remix Eu me lembro de outra irmã, se além de beijo ela, só me ajoelhou pra ele